você sabia que o seu cólon é o lar de bilhões de bactérias e o seu funcionamento é importante para o resto do corpo funcionar bem além de formar as fezes essas bactérias também absorvem nutrientes controlam o equilíbrio do ph controlam a fome e nos protegem de organismos prejudiciais infelizmente a combinação de uma dieta pobre nutrientes antibióticos ea falta de consumo de produtos fermentados criou um grande problema para as boas bactérias que vivem em nossos intestinos sempre que temos problemas digestivos como a constipação os sentimentos se acumulam no cólon e aderem às paredes do intestino este resíduo juntamente com micro organismos e outras toxinas podem fermentar e viajar ao longo da corrente sanguínea para o resto do seu corpo então o gás se forma e o estômago incha manter o cólon limpo ajuda a evitar vários problemas como fadiga alergias constipação falta de apetite excesso de peso e até o mau hálito e como você pode manter o seu cólon limpo os ingredientes podem ser encontrados na natureza e que podem ser combinados e usados para desintoxicar o seu cólon hoje vamos compartilhar algumas dessas combinações ingredientes um abacaxi duas laranjas um pepino uma uma maçã um limão uma colher de sopa de gel de aloe vera e dois copos de água modo de preparo descasque o abacaxi e a maçã e corte os em pedaço descasque as laranjas também corte o pepino com casca em fatias retire o gel de aloe vera da folha descascando e removendo a parte pegajosa da planta coloque tudo no liquidificador e adicione os dois copos de água misture bem adicione o suco de um limão espremido na hora recomenda se beber três copos deste suco por dia sendo o primeiro logo após a preparação da receita o resto pode ser armazenado na geladeira gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo